Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, se está olhando ao vivo, se está assistindo esse momento gravado, seja muito bem-vindo aqui à nova temporada do Ideias Abertas. E eu sou o Roberto Tietzmann, aqui da PUC, da Comunicação, e vamos dar início. Primeira coisa, o ano de 2023 está sendo marcante por diversos motivos. Esse é o ano em que, finalmente, a OMS decretou o fim da emergência sanitária da Covid-19. Mas aprendemos um bocado com a pandemia, inclusive como fazer várias lives, por isso que estamos aqui online também. Bem, além disso, mais recentemente, as inteligências artificiais generativas, elas ganharam a atenção do mundo inteiro, de especialistas e não especialistas. Da pessoa leiga ao curioso, gente que está com medo, gente que está curiosa, e a gente se pergunta dessa maneira como tirar o melhor proveito dessas tecnologias, dessas ferramentas e desses fenômenos. Para dar início ao nosso debate, e antes de apresentar nossos convidados orgânicos, vamos trazer uma inteligência artificial para fazer a introdução. A inteligência artificial é a força da vez. Ela completa textos. Organiza fotos e músicas. Ajuda a buscar informações. E gerou esta apresentadora que vos fala. Recentemente surgiram plataformas para criar textos, imagens e até vídeos. É um tema que traz grandes promessas e imensas preocupações para a comunicação. Todos estão maravilhados com estes avanços, mas que consequências podem trazer? O Ideias Abertas volta hoje para começar a entender este fenômeno. Para isto, conversamos com pesquisadores de comunicação e computação. E estes apresentadores e estes pesquisadores são os seguintes. O professor Gustavo Fischer, da Unisinos. O professor Eduardo Pelanda, colega aqui da PUC. O pós-doutorando Leonardo Amato, também aqui da PUC, do Centro de Ciência de Dados, da Computação. O professor André Pazzi, que hoje está mais nos bastidores. Foi o criador da nossa apresentadora. E é o professor Roberto Titzman. Vai funcionar mais ou menos assim, gente. Cada um dos apresentadores, dos debatedores, vai fazer uma primeira exposição. E logo depois nós vamos debater conjuntamente o tema. A gente está ao vivo nesse momento, que está gravando. Está gravando e está ao vivo. Então, vocês podem mandar comentários ali no YouTube. E que a equipe de bastidor aqui vai nos passando. E a gente depois vai trazendo aqui para o debate e para o comentário. Certo? Para começo de conversa, eu convido o Gustavo a fazer os primeiros comentários. Primeira coisa, aquela instituição tradicional, Gustavo Fischer é professor dos programas de pós-graduação em Ciência da Comunicação e Design da Unicinos. Lidera o grupo de pesquisa TC-AV, Audiovisualidades da Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design. Coordenador do GP de Estudos de Televisão e Televisualidades da Intercom. E ele faz pesquisa normalmente sobre a teologia das mídias, escavações das mídias, mídia e tecnologia e várias coisas bacanas. Gustavo, tudo contigo. Olá, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer inicialmente a iniciativa do professor Roberto Titzman e também a parceria de sempre com o professor Eduardo Pelando, professor Pazzi. Também é um prazer em conhecer o Leonardo Amado, também da PUC, agradecer ao PPG em Comunicação, parabenizá-los pela iniciativa. E muito entusiasmado em poder falar um pouco sobre esse tema. A minha fala, eu vou mostrar algumas imagens aqui. E eu tenho pensado um pouco a respeito desse momento que a gente está atravessando, como professores e também como interessados, em geral, nessa perspectiva da inteligência artificial, na medida em que ela ocupa espaços para muito além do acadêmico. Mas uma questão que me mobilizou um pouco para organizar essa fala foi um pouco quando o Roberto disse vamos tentar fazer um formato mais de bate-papo, embora eu acabei gerando aqui uma apresentação. Ela tem a intenção de ser um pouco um bate-papo, tá? Então, obviamente, não tinha como não pensar, eu acho, em falar aqui com vocês, pensando em não trazer essas experiências com a inteligência artificial, a prática, digamos assim, que é isso que está nos trazendo um pouco da perspectiva, eu acho, de pensar sobre isso, pesquisar sobre isso, né? Então, vou tentar compartilhar aqui, me digam que vocês estão vendo aí a apresentação. Dá para ver aí? Tudo certo? Posso seguir? Tudo certo, tá claro. Tá. Então, eu resolvi brincar, né, inicialmente aí com algumas IAs, né? Então, chamei minha apresentação de um pesquisador em comunicação, o Oxen to a Bar, né? Que é mais ou menos o início daquelas piadas americanas, né? Ou também poderia ser um pesquisador alemão, um americano e um brasileiro estão num avião falando sobre inteligência artificial. E eu acho que tem isso, assim, um pouco do que eu estou sentindo nesse momento, que é essa brincabilidade que parece que tomou conta e que com ela vem a experimentação e com ela também vem, talvez, a gente poder voltar a algum momento em que essas ferramentas, em determinados momentos, dentro do ambiente da internet, se tornaram convites para que a gente seja mais experimentador, mais fuçador da rede novamente. Eu estava também brincando com algumas ferramentas, então, por exemplo, estava tentando criar aqui um vídeo, mas era tudo dentro, cheguei na etapa paga das aplicações e voltei atrás, né? Mas eu pedi para o chat GPT fazer uma piada no estilo Jerry Seinfeld sobre IAs de geração de imagem, né? Então, ele colocou, né, veio com uma mistura de Picasso e cabeça de batata, né? Parece um rosto colocado num liquidificador e apertado o botão de randomize, né? E, enfim, não vou me surpreender se essas inteligências artificiais não vierem para mim e disserem Hello, I'm your nightmare, né? Eu estava puxando aí um vídeo de stand-up do Saintec para tentar fazer, achei uma voz meio parecida com a dele e tal, estava me divertindo com essa questão e isso me faz pensar um pouco sobre essa ideia que eu quero passar um pouco e que acabou coincidindo com, em março, eu estava assistindo essa live, do Internet Archive, a respeito do uso da inteligência artificial para ambientes de arquivamento, vocês conhecem um pouco o meu trabalho, sabem que eu tenho esse interesse por essas questões da memória das mídias, e uma das participantes, a Lila Bailey, que está ali com aquela blusa preto e branco ali, ela disse assim, the internet feels playful again. Eu achei interessante isso, eu não estou aqui descartando as discussões fundamentais a respeito de regulação e a respeito de outras consequências que o McLuhan poderia nos dizer, assim, aplicando a sua tétrade para essa questão da inteligência artificial, mas essa ideia do feels playful again me chama atenção, assim, alguma coisa que a gente talvez possa pensar mais a respeito, né? E aí, claro, nessa minha perspectiva mídia-arqueológica de tentar envolver diferentes tempos da internet, me lembrei de outros momentos em que essa sensação de poder entrar em campo dentro da internet veio para a comunidade, né? Então, a ideia da liberação do polo da emissão, que está lá nos textos do André Lemos, acho que são todos textos que, de alguma maneira, fizeram parte da formação do grupo que está aqui, principalmente o pessoal aí do VPG de Comunicação, né? E é evidente que vocês estão vendo já imagens geradas por IA a partir desses textos, né? Os textos em português eu traduzi para o inglês e coloquei nas ferramentas, então tem todo um processo aí de tradução da tradução da tradução, ou transcodificação da tradução, né? Se a gente fosse misturar também aquela ideia do Manovitch, né? A Web 2.0 também, né, lá nesses idos aí dos anos 2000, nos falava muito sobre essa questão da cultura da participação. Eu tentei localizar um site que era um diretório de aplicações Web 2.0, né? Porque logo que eu comecei a olhar esses materiais de IA, né, me lembrei de coisas como Mesh Up Awards e outras iniciativas daquela época que de alguma forma me fazem pensar, né, que a gente voltou, né? Temos mais um momento que vai certamente ocupar os TCCs aí de muitos lugares, né? A famosa frase que começa com o advento, né? Com o advento da internet, com o advento da Web 2.0, com o advento da inteligência artificial. Então, né, vamos lá de novo ver o que o advento das tecnologias vai nos trazer, né? Então, quando eu vejo hoje sites como o Futurepedia, né, que faz, entre tantos outros, que são esses diretórios de ferramentas, a gente vai assinando newsletters, recebendo novidades, empresas fazendo cursos sobre isso, enfim, a gente está, né, bastante fortemente nessa onda, mas eu acho que, ao contrário de fazer apenas uma crítica sobre uma reedição dessa ideia meio mágica que a interface produz, e que eu acho também legal da gente refletir a respeito, me parece também interessante a gente usufruir um pouco dessa brincabilidade que está aparecendo aí, né? Então, também, né, brincando aqui, então, o que eu resolvi fazer agora, assim? Puxei algumas citações importantes de alguns pensadores que eu me identifico na área da comunicação, da imagem, da tecnocultura, e pensei em perguntar para a inteligência artificial que imagens ela pensa a partir disso, né? Usando o Image Creator do Bing, um outro que se chama Leonardo.ai, e mais alguns outros. Então, por exemplo, essa imagem aqui, né, a que ela se referiria, por exemplo, né, então, fazendo meio que um jogo aqui, né, se a gente tivesse sala de aula, poderia fazer um concurso aí com os alunos, e ela é uma frase, baseada numa frase do Felinto, né, o imaginário tecnológico funciona com uma lógica que pode ser dissecada e repousa na noção da eliminação das diferenças. Cria, sim, um paraíso artificial onde conflito, desigualdade e exclusão são resolvidos magicamente, né? Então, tenha curiosidade de ver as imagens geradas, mas, ao mesmo tempo, eu estou tentando pensar sobre essas frases e sobre esses conceitos novamente a partir disso que as imagens da inteligência artificial têm nos entregado. Essa aqui, por exemplo, né, é sobre a imagem dialética, né, a proposta de imagem dialética, a apropriação que o Didiúmulo faz do pensamento do Benjamin, né, então, a imagem dialética é originalmente dialética, é uma imagem crítica, né, e aí eu recebi essa imagem das IAs aí geradoras de imagem com uma representação dessa frase, né. Só que daí eu peguei essa imagem e fiz o processo contrário, né, Pedir, tem algumas ferramentas que geram o prompt a partir da imagem, né, e aí a gente vê a diferença, né, entre o prompt e o conceito, né, e também nos faz pensar um pouco a respeito dessa noção de inteligência, de autonomia, e do que significa produzir imagens e pensar sobre imagens, né. Essas imagens aqui, por exemplo, me causaram bastante, me chamaram bastante atenção, porque elas, principalmente essa do canto direito inferior aqui, né, ela lembra muito, para quem conhece o livro Lamed of New Media, do Manovich, né, então ele vai logo no começo falar, né, conforme teorizado por Vertov, o cineasta russo, em que ele baseia muito a ideia de banco de dados, né, pela montagem temporal o filme pode se tornar, pode superar, né, essa indexação mais natural, né, e apresentar o espectador com objetos que nunca existiram na realidade, né, então a gente começa a ver, né, contágios interessantes entre essas reflexões, entre as imagens produzidas e o tempo que a gente está vivendo, né. Essa aqui, por exemplo, né, que acabou sendo essa mais abstrata, assim, de alguma forma, ela está vinculada a uma reflexão do Dubois sobre a imagem vídeo, né, que acabou na tradução invertendo, a caçula das imagens da reprodução, né, irredutível ao que precede, mas uma imagem que atrai, absorve, mistura as imagens anteriores, né, então quase uma reflexão literal da inteligência artificial a partir da ideia da mistura, né. Ou essa aqui, por exemplo, que é uma outra ferramenta em que já aparecemos, aparecem esses textos, parecem textos que vêm de sonhos, né, não sei se alguém lembra de ter sonhado com alguma coisa por escrito, a gente às vezes não consegue enxergar direito, é muito parecido para mim, pelo menos, com essa referência aqui. E aqui é uma reflexão do Flusser sobre a palavra design, né, na ideia da gente começar a perder a fé na arte, na técnica como fonte de valores, porque estamos começando a entrever o design que há por trás delas. Aqui o design talvez entendido mais como um conjunto, né, de processos. E por fim, aquele que não pode nunca não estar entre nós, aquele que fala que nós moldamos as ferramentas e elas nos moldam. A imagem em si, gerada pela inteligência artificial, de todas que eu gerei aqui para esse bate-papo nosso de hoje, eu achei a mais, assim, literal, né, não me surpreendi tanto, né, mas aí resolvi, então, pedir para ela fazer uma imagem do McLuhan colando uma referencial da cultura pop atual e ele conseguiu pedir para ele fazer o McLuhan como se fosse o Mário, ele quase chegou lá, mas ficou divertido de ver. Por fim, né, uma reflexão legal do André Parente aí, que me parece super atual, pensando no que a gente está vendo hoje, que é o desafio daquele que produz imagens, é justamente saber em que sentido é possível extrair imagens dos clichês. Então, talvez, de alguma forma, a gente vivendo essa saturação imagética e talvez misturado com a saturação produzida pelas redes sociais, essas ferramentas geradoras de imagens por inteligência artificial, elas representam uma potência interessante da gente pensar em como lidar com essas transcodificações e com as nossas próprias reflexões, né. O próprio Fusser falava muito sobre como que a gente pode pensar que as imagens passarão a gerar os conceitos e não o contrário, né. Então, é isso, gente, uma provocação inicial aí, né. The internet feels playful again, né. Do jeito mais bizarro que isso possa parecer quando a gente gera essas imagens doidas aí. Tá bom, gente? Então, obrigado por enquanto, vamos conversar. Ok, obrigado, Gustavo, pela apresentação e pela anarquia, né, organizada das imagens aí, que é muito interessante, né, essa combinação das imagens, porque tantas vezes, né, e isso é interessante ver dos modelos, como eles vão evoluindo rapidamente até o ano passado, segundo semestre, que é mais ou menos quando o Dali, um dos primeiros serviços de criação de imagem a partir de comando de texto, ele começa a se difundir mais, começa a ser citado pelo William Gibson, autor do Neuromancer, dentre outros livros de ficção científica, no Twitter e assim por diante, e daí o que acontece rapidamente é o Dali, ele estava muito preso a uma certa literalidade, né, tu dava comandos mais abstratos e ele gerava coisas realmente, padrões abstratos, ele não funcionava muito bem com essa abstração teórica. O Bing Image Creator, ele é baseado justamente também no Dali, né, só que é um Dali, um muito Todd ali, né, que a Microsoft botou, que ele gera resultados cada vez melhores e mais interessantes nessa articulação entre aquilo que a gente espera, aquilo que a ferramenta oferece, e aquilo para o qual ela não foi feita originalmente, né, que é responder a conceitos mais abstratos, mais complexos e mais teóricos. Vamos dar uma boa noite aí para todo mundo que está sintonizando agora, pá, sintonizando, meu Deus, cadê o Bombril na antena? Voltei na televisão das mídias aí. Boa noite para o pessoal que já postou um comentário, Raniele, Márcia, Paula, Bárbara, Ana, Felipe, Laura Testa, que está almojantando aí, nos assistindo, a Thaís, a Famecos, né, que já agradeceu a Laura, o professor Pinho, então sejam todos e todas muito bem-vindos, dizer, ah, Maria Clara também está aí na audiência, obrigado pela audiência, pessoal, vão mandando curiosidades e perguntas, porque agora vamos passar a bola ali para o Leonardo para começar a desvendar um pouco desse, desse, disso que está embaixo do capô, desses serviços todos, dessas plataformas, né, ou seja, aquilo que está por baixo, então entre essa articulação, aquilo que se pede, aquilo que se instrui, aquilo que se recebe, existem alguns modelos de transformação de coisas, certo? Então, bem-vindo a Samara também, direto do Canadá, então, vamos passar a bola agora para o Leonardo, que é pesquisador em estágio pós-doutorado pela PUC, é doutor em ciência da computação pela PUC, e os interesses de pesquisa são a inteligência artificial moderna e a clássica, abordagens neurosimbólicas, reconhecimento de objetos e aprendizado por reforço. Por gentileza, Leonardo, toca a ficha. Boa noite, pessoal, tudo bom? Me escutam bem? Tudo certo. Bom, então, agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, parabéns pela iniciativa do professor Roberto Titzman, acho que é sensacional. Essas tecnologias novas estão chegando, ou melhor dizendo, já chegaram e elas assustam, elas têm esse misticismo por trás delas, então gostei de falar um pouco com vocês, um pouco sobre o que que eu pesquiso, muito brevemente, e depois dar uma pegada no cérebro de vocês para tentar incentivar algumas ideias e falar um pouco do que está por baixo e como que essas tecnologias novas têm seus perigos, seus problemas, mas tanta coisa legal que dá para fazer, tanta inovação que dá para fazer e por que está todo mundo em cima disso. Então, o meu background, assim, eu sou um cara que pesquisei muito na minha vida, tanto IA moderna, que são essas técnicas de aprendizado de máquina, quanto IA simbólica, que a gente chama de IA mais clássica. Atualmente, a gente vê, assim, que é IA moderna, aprendizado de máquina, deep learning, aprendizado profundo, é o que está totalmente na moda, é o que está com tudo e estando no meio das duas áreas, eu vejo, assim, que tem um pouco de, um pouco, às vezes, elas se batem, tem desconfianças de uma área para a outra, tem incertezas, né? Então, eu tive um contexto de poder trabalhar com profissionais e especialistas da área com backgrounds diferentes e ver um pouco desse contraste do que está saindo muito forte na mídia, o que os pesquisadores pensam por baixo e tudo mais. Bom, então, falando um pouco, rapidamente, dessa tecnologia que está por baixo, eu acho que é importante lembrar que qualquer modelo de aprendizado de máquina tem garantias muito limitadas e, melhor dizendo, é muito difícil quantificar suas garantias e é por isso que tem alguns certos pesares e preocupações e está crescendo toda essa área de desconfiança em cima dos modelos, validação e até problemas éticos, correto? Então, isso traz um leque novo que é uma outra área de pesquisa que, em cima do que já foi desenvolvido, que está abrangindo agora caminhos completamente diferentes que podem ser tomados para validar esses modelos e também para ter certeza que a gente está gerando IA de maneira ética, se é que isso é possível. Mas, então, falando um pouco por baixo, tudo começou, a ideia de usar redes neurais não é uma ideia nova, que são esses modelos que rolam por baixo. Redes neurais cobrem uma gama de vários e vários e vários modelos, mas muito da revolução que a gente está vendo agora nessas IA generativas vem dos Transformers, que são um conjunto de modelos introduzidos com mecanismo de atenção. Então, a ideia, falando muito por cima, é que o modelo consegue aprender durante o treino dele que partes de um prompt ou de uma imagem são mais importantes. Então, quando saiu os papers iniciais de Transformers, se tinha muito uma ideia que isso ia ser usado para tradução, que ia ficar, ah, isso vai ser usado mais focado em tarefas de processamento de linguagem natural, vai ficar mais focado realmente em traduzir texto, gerar texto a partir de texto e então até realmente modelos largos de linguagem, a gente fala o Large Language Models, Large Language Models, mas a gente não, o pessoal não via muito para imagem. Mas desde depois já veio técnicas que perceberam que as técnicas utilizadas para esse tipo de modelo também poderiam ser aplicadas para o domínio das imagens. Então, a coisa começou a crescer muito rápido, começou a ter paper todo dia, o Archive, que é o lugar onde o pessoal publica os papers antes de eles serem aceitos na conferência, no sentido de, marcar território para garantir que o pessoal cite eles, que o que já foi feito seja citado, começou a ter todo dia paper novo sobre o assunto. Chegamos onde estamos e agora nós temos esses modelos poderosíssimos. Eu acho que a maioria aqui do pessoal talvez tenha tido um contato maior vindo do background de conexões com o DAOI primeiro, mas já o XTGPT, acho que todo mundo teve um contato absurdo com ele. Quem já testou sabe que funciona muito bem, que os resultados são assustadores e que estamos agora no momento de incertezas. E aí? O que mais nos espera? O que mais tem para frente? Já conseguimos fazer tudo isso? Até onde vai essa loucura? Então, eu queria, assim, primeiro trazer algumas seguranças, que não é nada magia negra, não é nada tem nenhum misticismo por trás, mas realmente são ideias teóricas que funcionam muito bem no sentido de o quão longe vai abordagens que conseguem, absorvendo quantidades absurdas de dados, gerar, por exemplo, no caso do XTGPT, texto que parece muito humano, parece realmente muito texto gerado por humanos e parece um texto muito coeso. E também no caso de modelos como o Stable Diffusion, como talvez algum de vocês conheçam, o Mid Journey, que é um modelo de texto para imagem, geração de imagem por prompts, que está famosíssimo e gera, olha, imagens lindas e assustadoras. Como que isso foi ficar, né, ficar tão bom e como que isso funciona só treinando com dados das imagens, fazendo uma correlação do texto que descreve a imagem com a imagem. Então, realmente, assim, falando muito por cima, para não entrar em detalhes específicos matemáticos, a ideia é realmente tentar achar uma ligação, assim, matemática entre o texto e entre o que é gerado. Por isso que isso também gerou, como foi dito antes, modelos que recebem a imagem e fazem o processo reverso, tentando construir um prompt para ela. Então, na verdade, é tudo meio que um farinha do mesmo saco, assim, nesse sentido. São realmente técnicas que foram percebendo que dá para usar para muita coisa. E, falando, assim, muito por cima, basicamente é, mencionando o todinho, funções de aproximação, aproximação de função em esteroides, realmente, muito todinho para vários tipos de tarefas diferentes. Então, assim, o CGPT, até, tem essa parte mais teórica, ele não tem consciência, ele não tem noção também do que, exatamente, do que ele está escrevendo. Ele só, estatisticamente, seguindo um conjunto de dados muito grandes que ele foi treinado, consegue gerar saídas que parecem muito uma pessoa e que são muito corretas para as perguntas e para o texto que foi introduzido. Mas ele entra numa discussão, assim, se ele realmente consegue gerar algo que ele pensou sobre o assunto para gerar. e o quão perto consegue gerar o que nós, humanos, pensantes, geramos, é só seguindo essas estatísticas enormes que ele faz por baixo dos panos. Claro, aqui eu estou juntando muita coisa, a matemática é super complexa, os modelos muito mais complexos, obviamente, não vou entrar em grandes detalhes, mas é para entender que ali não tem realmente magia por trás e essa é a parte que talvez assuste mais por não ter magia por trás, como que ele consegue ser tão bom? Mas a gente consegue ver por algumas tarefas se ele falha, se vocês fazem alguns cálculos matemáticos mesmo no chat de PT, que é uma coisa facilmente resolvível para uma calculadora, às vezes ele se perde. Então, às vezes ele erra a matemática simplesmente por não entender realmente o processo matemático em si, mas por fazer essas aproximações probabilísticas para construir uma sentença. Isso também se aplica para o modelo de texto para imagem, texto para voz, voz para texto e tudo mais. então eu acho muito interessante essa conversa e queria falar um pouco das oportunidades também de tudo que a gente pesquisa em volta disso. Então, está sendo muita pesquisa em volta da parte ética, o modelo não pode ser discriminatório, tem da parte de segurança de geração de conteúdo, o modelo não pode gerar conteúdo impróprio, tem que cuidar do que tipo de conteúdo ele gera. Já que esses datasets normalmente são muito enormes, você não consegue validar tudo o que tem dentro, eles normalmente vão baixando coisas na internet sem verificar e eles têm um modelo que valida se tem conteúdo impróprio dentro do dataset. Se esse modelo erra, passa conteúdo impróprio para o modelo de geração de imagem. Então, o modelo cuidando do modelo, com que dados o modelo vai treinar. Então, está tendo muita pesquisa em cima dessa parte ética, tem que cuidar com que dados está sendo treinado. Questão de copyright, eu acho que vocês da área da comunicação devem estar vendo que tem muito, muito, muito problema. teve alguns sites de venda de arte que estavam fazendo o que eles chamam de blackout, de não vendendo mais ou apenas vendendo telas todas escuras para não, porque o site para de vender imagens produzidas por IA. Se eu entrar agora no Reddit, eu vou receber uma propaganda dizendo faça dinheiro com a sua IA. Então, pegue seus prompts e o produto ganha dinheiro em cima disso. Então, isso está uma corrida armamentista até entre algumas empresas para ver tudo o que dá para fazer com isso. E falando em oportunidades, recente mesmo, a Microsoft mandou um edital que ela queria que fosse, que até eu tive o prazer de submeter uma proposta com colegas meus, uma proposta que um colega meu teve a ideia e eu pude ajudar na produção do projeto, que era para tentar usar essas tecnologias, como o próprio Bing Chat da Microsoft para tentar automatizar questões de trabalho, para tentar revolucionar algumas questões de trabalho e muitas outras ideias do tipo. Então, as empresas estão investindo muito, elas ainda nem todo mundo, as pessoas não têm ideia de quão longe pode ir toda essa brincadeira, que ideias podem ter, eles estão tentando pegar a ideia de todo mundo e investir dinheiro, olha, isso aqui pode dar bom. Então, o conjunto de oportunidades é incrível e apesar dessas tecnologias tenses, esses problemas, essas partes assustadoras, como responde a questão ética, a discriminatória, como, por exemplo, questões de voz, também, se eu vou produzir uma IA que produz voz a partir de um texto, com que sotaque ela vai fazer, por exemplo, no português? Ela vai fazer com sotaque paulista? Mas, puxa, isso não é, de certa forma, por que tem que ser paulista, né? Isso não é, de certa forma, Então, isso é coisa que as empresas estão discutindo, problemas que está todo mundo tendo, mas também oportunidade de pesquisa, pessoal, oportunidade de pesquisa em cima disso é enorme, reiterando, há o advento, né? Com o advento dessa tecnologia surgiu muitas áreas novas que vão ser em cima de controle para garantir que isso seja, que isso seja controlado. Não é uma questão também do Elon Musk querer, né, querer fazer um, pare de pesquisar esses modelos de linguagem, para com isso. Não é uma questão disso, mas é uma questão de ser alguma forma de controle, né? Então, o coelho está fora da cartola, ele já saiu, ele não volta mais. Isso não tem mais como voltar para o mundo pré-esses modelos generativos. Agora você tem que ver o que a gente pode tirar de melhor para eles, tanto para melhorar nossas vidas, para melhorar a sociedade e cuidar com os problemas que eles podem nos trazer. Eu acredito que seria isso. Muito obrigado, pessoal, por oportunidade e seguimos depois com o bate-papo. Beleza, muito obrigado, Leonardo, então, como dizem lá os colegas americanos, can of worms has been opened, abriram a lata, abrimos a caixa de Pandora, a caixa de Pandora tem uma conotação meio complicada, mas o fato é que a gente sempre lida com as tecnologias com as consequências incontroláveis e não planejadas, a gente nunca sabe. Essa era uma pergunta quando eu tinha 10 anos e ganhei meu primeiro computador, o meu pai me perguntava, e dizia assim, olha, mas quem criou esse computador planejou todos os detalhes, tudo que podia ser feito com ele e a gente ficava olhando, aprendendo um pouco lá a programar e dizia, não, aparentemente não, cada dia surge uma novidade, então é impossível que na Apple lá eles tenham planejado tudo. Só que a gente não conseguia explicar exatamente isso, porque essa é a natureza. quando a tecnologia aproxima, raspa com o humano, começam a surgir coisas, tanto os humanos que vão criar, programar coisas, quanto quem vai usar, e aí vai entrar num fluxo completamente imprevisível, e muito interessante, ao mesmo tempo, retomando ali a conexão com o que o Gustavo fez, falou ali, fazia tempo que essa tecnologia não estava tão divertida, aquele momento daquela explosão cambriana lá do começo da internet, na década de 90, e depois a mobilidade lá na primeira década do ano 2000, então são momentos de muita criatividade, aqueles modelos de telefone completamente malucos da Nokia, com o dial, com os botões e assim por diante, que são coisas que depois tudo virou o nosso bem conhecido espelho escuro, o nosso Black Mirror que nos acompanha todos os dias. Mas, fazendo aponte para questões de mobilidade, temos um especialista em mobilidade e embarcada para falar com a gente, que é o Pelando, então Pelando é a tua vez agora. Valeu, obrigado Titzman, muito bacana estar com o Leonardo, com o Paz, com o Gustavo, que legal voltar às ideias abertas, ideias abertas eram um tipo de programa que a gente tinha há muito tempo, Titzman e Paz, que a gente fazia com cada professor falando um pouquinho sobre as pesquisas que estavam realizando e a gente estava fazendo lives antes das lives e aí foi uma coisa muito bacana que era uma coisa que a gente tentava fazer naturalmente, a gente tentava achar essa ideia de fazer papos um pouco mais informais que não fosse tão só em congresso, só em aulas, enfim, tivesse momentos de papos mais informais e que legal que a gente está retomando essa ideia com esse primeiro assunto e acho que vai ter vários outros assuntos legais que a gente pode na sequência começar a retomar ideias abertas mas em primeiro lugar aquilo bacana está com ideias abertas no ar de novo. Aquilo ideias abertas não precisa seguir a formatação da BNT, já é um alívio. Exatamente, super, super informal mesmo, assim, bom, mas aí falando desse assunto que a gente está tentando pesquisar, entender, mas a primeira coisa é exatamente isso, eu tenho pensado muito nessa questão que o Fischer e o Titzman estavam me andando agora nessa questão de estar divertido de novo, como era bom aquele começo da internet que a gente tinha várias coisas interessantes todo dia acontecendo depois do espírito da mobilidade e várias etapas que eram muito divertidas e que agora parece que estava tudo meio chato, meio preditivo, a gente sempre tinha uma ideia do que ia acontecer com o What's Next, sempre era muito bem previsível. Então, essa questão agora é interessante como até por isso uma das coisas que a gente estuda bastante lá no B-Lab, essa questão de como a gente entende diferentes tipos de avanços de tecnologias, como as tecnologias vão avançando e quando tem algum tipo de empacotamento dessa tecnologia como um produto, ela vem à tona. A inteligência artificial, a gente está, enfim, falando disso há muito tempo, o laboratório do Marvin Misk, na MIT, é da década de 50, quer dizer, é muito tempo atrás. E a gente foi vendo ela acontecer em vários tipos diferentes de manifestação e agora começa a acontecer especificamente com um produto que deixa muito claro e deixa muito mais tangível, talvez, essa questão de chegar mais perto das pessoas, as pessoas entenderem mais perto de si, o que pode ter algum tipo de impacto no cotidiano. E aí, isso talvez seja o grande lance, talvez seja o grande impacto do chat GPT, especificamente, as pessoas estão vendo o motivo, claro, para usar isso no seu dia a dia. Então, acho que esse é do ponto de vista de um produto, do ponto de vista de um avanço específico tecnológico, esse talvez seja o primeiro ponto que a gente possa discutir. Desde o começo da história toda da inteligência artificial, acho que o primeiro ponto que se entende, a Sherry Turc, uma pesquisadora que fala muito disso, é como a gente pode compreender a inteligência humana antes da inteligência artificial, porque primeiro a gente tem que entender o que é inteligência para depois entender o que é inteligência artificial. Eu acho que sempre o bonito desse estudo todo foi essa questão, de poder entender um pouquinho o que é inteligência. E, a partir disso, talvez, muitas das aplicações, muitos dos usos que a gente usa, que a gente aplica na questão de inteligência artificial, talvez não seja exatamente inteligência artificial. Semana passada, no Keynote da Apple, até o pessoal estava comentando que, por uma questão talvez mais comercial do que propriamente técnica, a Apple, por exemplo, evitou, não usou durante mais de duas horas no Keynote, ela não usou o termo inteligência artificial, ou IA. Ela usa machine learning, ela usa, vários outros tipos de tecnologias, mas ela não usa inteligência artificial, porque parece que isso ficou ou vinculado ao Google, ou vinculado ao Microsoft, ou vinculado a todo o grupo do OpenAI e ChatGPT. Então, por uma questão talvez comercial, eles não usam o termo especificamente AI. Mas, tem também um outro ponto, que é esse ponto mais conceitual, que talvez a gente não esteja falando necessariamente de inteligência em tudo que a gente faz, por exemplo, no ChatGPT. não tem necessariamente uma inteligência embutida ali. Como o Leonardo estava comentando, quer dizer, se tivesse uma inteligência, ele começaria a aprender um pouco mais e começaria a entender um pouco mais a questão do contexto para fazer um cálculo simples. Então, a questão, muitas vezes, é uma questão de machine learning, uma questão de aprendizado de máquina repetido durante muitas vezes, com modelos que repetem durante muitas vezes e que acabam resultando algo que é pertinente, algo que é com uma conexão pertinente. E falando nisso, acho que uma das coisas que a gente tem tentado entender é justamente esses resultados, essa questão mais humana desses modelos e especificamente no ChatGPT, o que chama a atenção é que foi feito um teste e uma validação humana. E talvez seja essa grande diferença desse modelo. Talvez o Leonardo possa falar um pouquinho melhor sobre isso, mas essa questão específica da validação humana, tem muitas pessoas até, foi um trabalho meio, tem uma matéria do The Verge nessa semana, muito bacana, mostrando como é que é a fábrica, entre aspas, o chão de fábrica dos modelos AI, tem muita gente com emprego que a princípio é um emprego meio que pointless, um emprego meio sem nenhum sentido porque as pessoas estão validando informações sem saber o sentido dessas informações. É um emprego completamente sem muito perspectiva porque as pessoas estão sendo meio robotizadas para tentar entender se valida uma coisa ou não. Mas nessa questão dessa validação de informações humanas, o que acontece é que muitas informações, muitos humanos fazendo essa validação durante muito tempo, o que acontece é que a gente tem um certo status quo de várias informações diferentes. Então, o que a gente pergunta muitas vezes para o chat IPD e tem uma conexão e tem uma ligação e tem um sentido muito interessante é justamente porque a gente começa a ver que é um tipo de padrão de pensamento sobre algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia, algum tipo de conceito. A gente estava batendo um papo com o Júlio Amir, eu trouxe para o programa aqui o Júlio Lepovetsky e ele estava falando sobre a questão do chat IPT e tudo mais e ele colocou algumas ideias dele no chat IPT e ele ficou um pouco não tão surpreso com as ideias e ele disse assim seria um aluno muito mediano que escreveria algo como ele escreveu sobre o meu trabalho e aí eu perguntei justamente se não era exatamente essa questão o chat IPT seria um ser humano mediano porque ele está sendo testado por pessoas que estão fazendo uma validação humana e uma validação do ponto de vista médio do que seria um entendimento médio sobre determinados assuntos então acho que esse é um ponto interessante a gente tentar entender para fazer isso a gente está desenvolvendo no BLAB a gente criou um aplicativo que usa os APIs do GPT e a gente primeiro gera uma imagem descreve essa imagem e manda fazer uma matéria com essa imagem primeiro a gente começou a dar um tipo de muito poucas informações e ele preenche essas informações com muita literatura com muita ficção para poder preencher então a gente botou uma foto por exemplo do South Summit e ele começou a dizer que tinha golfinhos no Guaíba e tudo mais começou a fazer uma fantasia em cima disso para poder preencher esses espaços justamente porque seria um status quo seria um lugar comum para se fazer aquele tipo de preenchimento à medida que a gente vai dando mais informações ele vai conseguindo fazer um texto um pouco melhor mas não se interessa muito entender essa questão de como o impacto que ele gera é justamente a questão de ser algo que é validado por humanos e isso pode ser um dos pontos interessantes e um das novidades um dos fatos novos dessa tecnologia especificamente então acho que esse é um ponto que é interessante a gente começar a perceber que tem uma congruência também na questão específica dessa de como isso começa a espalhar na sociedade que é que ele pode evitar trabalhos chatos até o New York Times tem uma matéria acho que no mês passado que ele botou que necessariamente seria o fim de muitos trabalhos mas seria o fim de boring jobs os trabalhos chatos os trabalhos sem muito ponto mas que também é feito por pessoas essa validação é feita por pessoas que estão fazendo um trabalho chato então a gente talvez não consiga acabar exatamente com os trabalhos chatos nesse primeiro momento mas é o primeiro entendimento e acho que é o primeiro passo acho que esse novo ponto envolvendo o GPT acho que forma exatamente esse novo conceito que a gente começa a tentar entender o que é daqui pra frente esses novos tipos de modelos generativos acho que é por isso só pra gente começar poder começar e depois a gente continua o papo beleza obrigado Pelanda eu acabei de ver aqui que na passagem ali eu também esqueci de fazer aquela introdução então vamos fazer a extrução que é a introdução na saída o professor Pelanda tem graduação em publicidade aqui na PUC na FAMEX nesse dia de doutorado aqui também dois pós-doutorados pelo MIT e atualmente é professor titular aqui do programa de pós-graduação além de coordenador do Laboratório de Pesquisa em Mobilidade Convergência Mediática o UBI Lab então feita a introdução ainda que na ordem não linear das coisas então essas essas falas nossas elas todas elas nos fazem refletir né gente sobre vários aspectos dessas plataformas e também das boas-vindas aqui ao Leandro ao Boguigo Tatolino e ao Arthur Gross que mandaram comentários ali lembrando a todos e a todas que por favor podem mandar perguntas comentários observações ali no YouTube daqui a pouco vou fazer agora a minha fala e também a gente já abre vai começar a bater papo e quer ouvir também um pouco de vocês aspectos que despertem a curiosidade que façam que tenham aí algum aspecto para debater certo então o tudo bem aí equipe de estúdio certo então o negócio seguinte então bom também me apresentando aqui eu sou o professor Roberto Titspa trabalho aqui na Famex no programa de pós-graduação em comunicação basicamente né o miolo eu também formei na URGS em publicidade fiz mestrado e doutorado aqui na PUC e eu transito né entre a o audiovisual a tecnologia o design e sempre de olho onde tem imagem e tecnologia né que é academicamente é o meu grande interesse e esses aspectos das IAS generativas elas elas estão servindo justamente com aquele termo que ele é tão ele é tão batido que ele parece que ele quase que não importa mais mas é a ideia do disruptivo mas o disruptivo eu queria trazer um pouco os exemplos justamente para parte de realização audiovisual né produção realização ou seja fazer filmes fazer conteúdos criativos que envolvam imagens e imagem em movimento né é bem recente na verdade o que a gente está vendo agora aparecer de ferramentas rapidamente disponíveis em plataformas online exigindo ou seja muito pouco processamento local você pode ter praticamente qualquer computador que você quiser em casa desde que você tenha um pouco de banda larga você consegue gerar essas imagens e esses vídeos mas onde é que isso aí pega onde é que isso aí se situa dentro da cadeia produtiva do audiovisual que é uma indústria criativa uma economia criativa que gera todo mundo vai do elenco que está na frente da câmera até o roteirista e quem levanta os recursos e a equipe de direção e produção e a equipe de edição e pós-produção tudo aquilo que faz as imagens estarem na tela curiosamente embora o cinema no fim do século XIX tenha sido uma tecnologia marcante porque abriu a câmera para você engolir é na verdade uma máquina que captura a realidade rapidamente e vorazmente as câmeras de cinema tradicionais o que era feito com essa realidade de uma rua de uma cidade um cenário construído a nuance de uma emoção do elenco estava à mercê de quem a editava e distribuía quem era filmado pouco tinha a dizer depois a respeito do que havia sido feito que deu ao longo dos 100 primeiros anos de história do cinema um monte de problemas certa ideia que a edição é manipulação então é manipulação você junta as pecinhas e você faz fazer você faz elas sugerirem um outro conceito bom mas então o quanto se pode ir com esse conceito o quanto se chega lá perto do que o Humberto Eco dizer que você pode interpretar um texto mas você não pode super interpretar você não pode ir muito além do que tem os subsídios dentro desse texto acadêmico aí a gente vai ver que basicamente essa ideia do cinema como uma máquina de fantasia e empatia que você vai ver você pode ver um filme totalmente baseado em efeitos especiais ou mesmo em animação imagens daquilo que não existe mas que é relevante narrativamente e emocionalmente e se emocionar se emocionar se empolgar e assim por diante é uma grande máquina de empatia e fantasia porém para chegar nesse nível de produção ou seja com efeitos visuais personagens sintéticos cenários virtuais todo tipo de coisa para você complementar a realidade que está à sua frente custa dinheiro né gente é complicado para chuchu então por exemplo falando a partir de um ponto de vista de quem trabalha num curso de cinema e audiovisual aqui pode dizer o seguinte então olha o primeiro passo é filmar perto de onde você está usar os cenários que tem porque eles já estão ali então pegue essa realidade para a sua narrativa agora essas tecnologias que estão emergindo elas rapidamente estão permitindo que a gente diga para os alunos olha você pode agora fazer um diálogo do seu personagem com o robô na mesa ou transformar um dos personagens no Van Gogh ou fazer algum tipo de cenário imersivo e onde você vai gravar com fundo verde e colocar as pessoas ali e os equipamentos que a gente já tem certo um pouquinho de investimento aí o quanto dessas histórias elas vão se tornar mais potentes e portanto mais envolventes ou quanto isso vai acrescentar simplesmente como aquela ferramenta que está na sua caixa de ferramentas em casa que você acaba não usando três tipos de martelo pequeno médio ou grande eu sempre uso médio não preciso dos outros cadê aquela chave de fenda mais comprida usei duas vezes não sei onde anda existem ferramentas que a gente não usa mas é interessante saber que elas existem então onde é que elas essas podem usar é impossível de saber nesse momento mas o que já dá para ver isso é uma discussão por exemplo que mês passado ou mês atrás teve um grande fórum em Los Angeles que é a meca da produção de cinema audiovisual do mundo e estavam todos especialistas debatendo né gente das empresas gente do cinema independente gente do cinema cinema em vídeo empresas de tecnologia todo mundo assim com algumas preocupações as preocupações justamente da possibilidade das potências criativas o medo da perda de empregos usa a questão dos direitos autorais os vieses de representação todas essas coisas elas estão presentes aí mas basicamente o que a gente pode observar e já apontar como uma tendência em termos de audiovisual é um achatamento da distância entre você que está num espaço por exemplo assim de menos recurso não tem milhões à disposição para fazer uma computação gráfica muito complexa um efeito visual super complexo você quer fazer um filme que pode precisar disso não precisamos ir para um disco voador você quer fazer um filme que se passe no Brasil colônia como é que você vai fazer o Brasil colônia como você vai fazer as as missões jesuíticas aqui do Rio Grande do Sul em seu esplenor quando não haviam sido destruídas as guerras guaraníticas certo? Você vai precisar de algum recurso talvez essas tecnologias possam ajudar inclusive essas narrativas locais e regionais glocais nesse sentido a se tornarem viáveis mesmo para projetos estudantivos então há um achatamento desse cinema com essas máquinas que seriam apenas do tidas como de grande orçamento para próximo do nosso cotidiano bem mais para próximo do nosso cotidiano agora o que nossos realizadores e realizadoras nossos alunos e alunas já que somos todo mundo aí perto de ensino de pesquisa vão fazer com isso a gente não tem a menor ideia só sabe que vão ver filmes aí intrigantes por aí teremos como é a palavra aquela sempre citada teremos o advento de vários filmes chegando por aí agora muito bem então agora gente com essa com essa breve exposição aqui agora acho que podemos começar as nossas o nosso bate-papo e entre todos nós quase não sei se tu queres fazer alguma pergunta dar um chute na bola aí o pessoal no chat tá meio encabulado aí ninguém mandou nenhuma pergunta nenhum comentário agora é a hora gente nós vamos nós não vamos aqui tempo presencial nós não vamos estimular ninguém a matar a aula aqui na faculdade se não é feio a aula começa 7h15 da noite temos uns 20 minutos aí para bater um papo se houver questões se houver curiosidades e o verso do assunto vai ter então quem começa gente sua transmissão não congelou hein não deixa deixa provocar um pouco vocês e e deixar a pista para um ideias abertas futuras uma coisa que o Gustavo tinha falado e que assim o nome ideias abertas surgiu muito antes de e aí acabou que o nome como é que é o nós agradecemos as nossas como é que é agradecemos as nossas versões do passado por ter criado este nome que é muito importante para o nosso futuro mas a inteligência artificial é um é um é um é um é que eu digo assim inteligência artificial é algo é algo por exemplo nos jogos já está presente há um bom tempo que é é tem toda uma linha de pesquisa para cá para entender mas isso foi ser tema de um IA mais adiante o que eu queria ouvir de vocês é uma coisa que a gente cada vez mais é a primeira pergunta que eu queria ouvir dos três assim sempre fala que a dificuldade da IA é como que eu consigo ser imprevisível como é que eu consigo pensar imprevisibilidade na IA e como que vocês veem essa imprevisibilidade que na verdade para dentro da IA ela é guiada para fuja de um padrão dentro desses padrões que você existe então como 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 será que a imprevisibilidade não vai ser a o último bastião de humanidade diante de tantas IAs rodando nos ajudando por aí e a provocar vocês um pouquinho quem começa Leonardo talvez ou microfone opa perdão bom isso é uma pergunta excelente eu acho que a questão é não tem como tu numerar todas as imprevisibilidades tem as garantias muitas não tem a questão é que à medida que os problemas surgem surgem pesquisas em cima do problema isso que está acontecendo então assim no ponto de vista de usuário de IA tu tem que entender que algumas coisas vai ter que tomar cuidado vai ser tu como usuário vai ter que tomar cuidado como por exemplo eu comentei antes das questões éticas se eu construo uma IA por exemplo usando esses mesmos modelos mas para gerar algo que está quente no momento na parte de medicina para gerar diagnóstico eu tenho que cuidar para garantir que essa IA não seja ela não tenha um problema de um viés discriminatório que vem do meu dataset então está se criando pesquisa em cima disso porque esses problemas existem essa falta de garantia existe e para um produto final isso é um problema no final tu tem que dizer por que que falhou por que que isso aqui deu errado por que que isso não funciona para esse caso específico então são tudo assim linhas paralelas de pesquisa que à medida que os modelos avançam e consertam poucos problemas essas pesquisas avançam também e começam a desafiar mais os modelos isso é um problema que já vem vindo por exemplo em visão computacional detectar em carros autônomos a placa de pare e daí um grupo de pesquisadores dizem não mas se eu colocar certas tarjas pretas minúsculas pequenas na placa ele não vê a placa mais mas são tarjas minúsculas por que que não vê mais então é meio que um bate e volta tem um pesquisador atacando e o outro se defendendo do ataque e essa é a única maneira desses deveres garantidos porque os modelos de certa forma ainda eles são muito caixa preta eles tem pouca explicabilidade que isso ainda é outra área também de pesquisa de aumentar essa explicabilidade tem um outro ponto que a gente pode complementar só suitando ali colocando a partir do pensando do audiovisual eu tenho visto uma adoção muito rápida Paz e colegas de inteligência artificiais essas aí que a gente mencionou o BIM e outras que geram vídeo gemo e caiba e tal só que o pessoal usa quase como se fosse um storyboard de luxo usa pra fazer um brainstorm ainda sem ser pra entregar o produto final certo porque o produto final você vai depender de às vezes uma questão específica de resolução e tal duração que paradoxalmente se você tá num espaço plataformizado ele vão te cobrar então pode gerar 60 segundos por mês naquele plano mais barato etc e tal ou seja você tem uma lata pra filmar uma lata de película pra filmar 60 segundos por mês é muito pouco é o oposto do que a gente via justamente até pouco tempo atrás com o sistema digital mas ao mesmo tempo se parece muito com o começo da internet discada onde você tinha os planos lá no Tecnet onde você tinha X tempo X horas de conexão por mês ou seja a escassez nesse momento ela ainda pauta um pouco isso mas isso aí possivelmente daqui a pouco tempo vai ampliando esses momentos aí então a imprevisibilidade que tá presente esses modelos que eles te jogam quatro opções e te dizem assim ó pode escolher aí não sabemos bem qual é que é que tu pediu então uma dessas quatro vai agradar né então o modelo biscoito sortido assim ele tá justamente ajudando esses detalhes do pessoal trabalhar com brainstorm perceber nuances que não estavam tão óbvias porque em princípio né Tíssimo também pensando nessa provocação do Paz em princípio assim todos os modelos assim tentam deixar mais standard possível entender o comportamento e deixar mais standard possível quer dizer entender que a maioria das pessoas acham sobre determinado assunto e colocar aquilo ali como sendo o o o estado real o estado da arte sobre aquele assunto determinado né mas tem também toda a questão de comportamentos entender diferentes tipos de relações tem a questão também de poder usar algum tipo de wild card assim alguma coisa que possa mostrar algum tipo de elemento diferente que tu não tinha pensado e aí poder de alguma maneira acrescentar ou poder ser um algum tipo de fagulha pra criatividade né então tudo depende do jeito que a gente vai vai usar né então porque justamente criatividade é fugir de um padrão né tentar achar alguma coisa que não foi feita antes achar alguma de alguma maneira algum jeito alguma saída algum tipo de porta que não tinha sido aberta antes então se a gente usar esse conhecimento do padrão pra poder entender o que que pode ser o fora do padrão isso pode fazer fagulhas interessantes em brainstorming né e acho que isso leva pra um outro outro gancho também que acho que o Gustavo talvez estude bastante essa questão de como os produtos foram produtos e mídias e tudo mais foram sendo remediados ao longo do tempo né usando o remediation do Bolter e do Cruze mas essa questão assim de como a gente quando começa uma tecnologia quando começa uma mídia quando começa algo novo a gente sempre tenta usar todos os elementos interiores e depois a gente começa a usar os elementos nativos talvez entender os elementos nativos pra aquela tecnologia naquele momento assim né tu não acha que é um pouco isso que está acontecendo com o chat GPT Gustavo assim tipo as pessoas estão tentando usar resolver coisas que já existem mas não estão conseguindo imaginar algo que seja diferente GPT e geração de imagem e a gerativa de maneira geral assim né é eu acho que sim aquele primeiro contato pra usar como um Google que te responde com mais elementos assim ao mesmo tempo com erros né crassos assim né de citações e outras coisas mas o que me chama atenção é que esse processo de rápido atendimento ao problema então já tem uma ferramenta de A mais voltada pro texto acadêmico então acho que o Leonardo tava falando um pouco isso assim esse embate interessante entre chegar numa parede e aparecer em outras alternativas rapidamente pra pra eventualmente atender né ou como o pessoal do Remediation vai dizer né vai resolver uma limitação da mídia anterior né digamos assim né tem coisas eu acho assim por exemplo a gente tá vivendo até pouco tempo atrás uma ideia de mobile first pras pras rotinas das pessoas com a com o advento né vai brincar ali com o meu slide das ferramentas de A parece que a gente voltou a gostar do desktop de novo né parece que de novo nos reapaixonamos pela principalmente pra nós da comunicação por poder manipular questões ali e tal me parece de novo é uma das coisas que me chama atenção além do próprio imaginário que tá vindo aí nessas ferramentas de generativas de imagem como quando a gente chega numa delas assim pra começar a usar pela primeira vez tem aquele hall de imagens que já estão ali pra exemplificar me chama atenção como elas são muito dessa estética cyber né muita coisa lembrando um pouco mangá graphic novels né isso é uma coisa que a gente tem que pensar também um pouco sobre por que que são essas imagens que estão comparecendo como espécies de vitrine dessas dessas ferramentas né o que que isso significa né isso tá tomando a frente não são as únicas possíveis de serem geradas né e essa ideia do imprevisível a gente vê muito o pessoal no twitter postando ah como é que seria o Gus Van Sant filmando Simpsons né então essas aproximações diferentes de referências começam a aparecer também mas muito nessa estética do remix do mashup que a gente já vem acompanhando com ferramentas menos avançadas tecnologicamente e ao mesmo tempo né voltando a pensar no remediation né essa preocupação ainda muito obsessiva com a realidade né com o realismo né o realismo fotográfico esse realismo do 4K do 8K do XK que a gente tá tentando ainda sistematicamente buscar muitas vezes com essas ferramentas né e ao mesmo tempo tentando ir outros outros caminhos tentando ser mais disruptivos e acho que se não me engano vocês conhecem aquele cara do ele é lá do Paraná do Usabilidoido Van Amstel acho que é não vocês estão misturando o nome da cerveja junto mas ele 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 tem um vídeo que ele fala da questão desse surrealismo das imagens de ar né que eu acho também bem interessante né são os caras com 6 dedos um olho não sei aonde tal então coisas bacanas assim meio doidas que estão aparecendo aí e que eu acho que é meio bolha assim né ah o primeiro VT publicitário com o IA então também essa discussão do que é um VT publicitário então aquele rapaz que fez da pizza lá é só aquela boca meio maluca de Walking Dead lá e tal ou será que o primeiro vídeo de IA é um que o Ryan Reynolds fez da empresa que ele já vendeu agora de de mobilidade acho que é de telefonia né ele pediu pro chat GPT fazer o roteiro daí o comercial ele lendo o roteiro que o chat GPT fez né então dá pra gente discutir um pouco né o dele foi pra valer né vendendo a empresa o outro tem a questão de uma estrutura de discurso publicitário mas é totalmente né tosco no sentido da dessa coisa do do grotesco do surreal e tal então eu acho que é essa onda que a gente tá vivendo agora de algum momento ela vai entrar vamos dizer assim a gente também tem a própria plataformização né então Microsoft absorvendo essas grandes plataformas absorvendo as máquinas mais talvez bem resolvidas de IA também em alguns meses ou anos aí vai representar uma nova invisibilização disso que a gente hoje fuçando em prompt né então eu baixei um um docs que tá aberto aí um desses sites e eles com aquelas sugestões de como fazer prompt e tal e a uma sugestão é transformar não sei se vocês conhecem aqueles livrinhos Mad Libs né eu estava aí tu completa num lugar tal fazendo tal coisa uma coisa para as crianças né se eu não precisarem estão sugerindo Mad Libs para escrever prompt então essas coisas eu acho assim muito rico agora porque em algum momento isso vai sair da frente né vai se invisibilizar assim como outras iniciativas né então é o momento da gente tá atento né pra ver como é que essas práticas vão ganhar outros contornos aí né e talvez tentar ainda assim salvar um pouco esse lado da fussação do tinkering né da gente manter isso vivo né eu mandei ali para o Paz antes né a Microsoft trazendo o chat IPT para dentro do seu buscador é uma coisa assim make Microsoft great again ou talvez pela primeira vez essa é ótima essa é ótima mas aí tu tocou num ponto também além das várias ideias aí que vieram é uma coisa que eu acho muito interessante que é esses primeiros contatos com essa tecnologia de de a generativa muitas vezes tem o revisitar o conhecido né então muitas vezes tem assim não então agora o que acontece com o filme do Wes Anderson feito com não sei quem ou então agora o que acontece se né o artista tal fizesse tal coisa e assim por diante a gente começa a ter sempre para ter um ponto de apoio né isso é o ponto de apoio da gente treinar o nosso próprio modelo orgânico de 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 conexão né com isso treinar o nosso modelo de compreensão para saber como se situar em relação a isso né quando tu lê a pergunta da Samara ali duas lembranças assim para o público geral a primeira é o primeiro episódio da temporada nova do Black Mirror não vou dar o spoiler mas vale sobre o assunto de hoje e o tema do dia que hoje estreou sexta temporada sexta temporada Joe and Zoff ok então tem a referência hoje estreou hoje estreou Secret Invasion da Disney e a abertura foi feita com IA e aí a grande discussão que está tendo agora é tá porque que uma abertura de série foi feita com IA uma abertura de série que é uma coisa super legal super importante porque que eles foram usar uma IA e não foram fazer um tipo assim meio que dizendo assim tá vocês estão usando IA para isso tipo a grande tem um texto no Polaigo sobre isso agora Tito pergunta da Samara aí tem tem um detalhe importante aí porque usar possivelmente para gerar buzz na internet também então vou ver hoje à noite então pode falar vou ver hoje à noite hoje à noite a pessoa está vendo de manhã daqui a três anos enfim mas vou assistir no IA no Ideias Aberta às Dois no segundo episódio a gente comenta isso então vamos lá pergunta da Samara se falou bastante em regulação e segurança ouvi bastante pessoal no último evento que estive preocupado com IA mobilidade e marginalização como podemos pensar isso no nosso contexto Samara doutora aqui pelo nosso programa de comunicação estudou hologramas e de artistas de músicos e todas essas formas de espetáculo bom questão aí de marginalização acho que a primeira abordagem que a gente faz é uma ideia de por um lado tem a gente poderia dizer assim que tem um degrau digital aí talvez um pouco mais baixo pelo menos para as ferramentas mais acessíveis mas ao mesmo tempo eu acho que um elemento que tem aí é que se cria uma espécie de duas castas uma casta de alimentadores treinadores de IA que é o pessoal que está no bastidor está lá sabe sei lá onde no mundo ganhando muito pouco para fazer esses trabalhos como o professor Pelando abordou lá em mais detalhe e quem está de boa aproveitando essas coisas que somos nós né a gente claro a gente vai alimentando os sistemas com dados nossos dados vão alimentando todas as plataformas de alguma maneira mas a gente não passa oito horas por dia ou mais treinando essas IAs dessa mesma maneira né então eu acho que esse é um aspecto que é muito importante mas talvez não sei Leonardo se tu quer complementar alguns aspectos disso aí é você tem muita preocupação assim no sentido eu acredito que a maior seja de perda de empregos né como também mencionou né professor Roberto tem a questão do o pessoal que assim IA tira muito empregos mas gera também os empregos né como você falou o pessoal que fica anotando o prompt validando o resultado de prompt anotando imagem fazendo confirmação se a tag da imagem tá correta é isso é um trabalho assim braçal mas horrível e que olha muitas empresas grandes estão investindo muito em contratar gente pra isso né e assim ganha muito pouco né é uma coisa realmente complicada e IA vai tatiando emprego de muita gente também então a caixa de fã já tá aberta né a ideia é como que a gente pode garantir que essa ferramenta não tá também trazendo coisas prejudiciais pra nossa sociedade por exemplo se trazendo um contexto esses modelos de texto pra texto de tradução já dá pra pensar diretamente por exemplo em legendas né por que que tu teria uma legenda traduzida por uma pessoa né ou tipo realmente ouvi nem traduzindo formando a legenda do som pro texto pra língua que tu quer por uma pessoa e não por uma IA esses modelos de voz pra texto já estão bem avançados já tem modelo de tradução também se necessário né então por que não e daí isso aqui já envolve um monte de questões perigosas aí porque a tradução ela tem um contexto ela nunca é 100% literal né e ela tem o viés de quem traduz né ou da pessoa que tá vendo o filme e fazendo a legenda pra aquela cena ela tem o viés eu acho que essa legenda é o melhor pra esse momento e daí o modelo os dados que eles vão ser treinados também vai ter o seu viés né então isso é um emprego que pode não ter mais de produzir legendas né fazer a legenda mas e aí e agora depois agora os filmes pra frente são todos legendados com o IA e as próximas IAs vão ser treinadas com as legendas feitas por IES e o viés e o viés se propaga e ele se propaga de infinito né então são várias questões assim pra se cuidar beleza obrigado Leonardo colegas mais algum comentário bem-vindo ao Leonardo Maceira lembrando que todo mundo que chegou agora no finzinho a gente já tá nos minutos finais pode recuperar no YouTube pode voltar no tempo você tem um Delorean embutido dentro do YouTube pode voltar lá e assistir o evento desde o começo fique à vontade não precisa de plutônio e então o negócio é o seguinte colegas mais algum comentário final aí senão estamos indo eu coloquei dois links aí que eu tinha comentado na matéria do The Verge comentando sobre como é que é a fábrica de E.E.A. e a questão também da matéria do New York Times falando do fim será que é o fim dos boring jobs ali né então tem esses dois dois links ali que acho que falam muito dessa pergunta que a Samara nos fez ali perfeito vai a gente coloca lá na descrição do episódio nos próximos dias depois tu nos manda aí que a gente coloca lá Pelanda então Paz e Gustavo algum comentário final? Não só agradecer muito e vamos fazer mais uma aí para seguir a discussão isso aí então vamos treinar aí as IAs com as nossas vozes e comentários e ver se um dia nós teremos um vídeo com ideias abertas totalmente automático então vamos lá Estarei com a praia isso aí ok muito bem então amigos muito obrigado pessoal que estava aí Samara complementa ali os tópicos também de dar uma discriminação algorítica nessas coisas é um ponto extremamente importante extremamente preocupante e é uma coisa que pode pautar os nossos próximos encontros aqui justamente quem é que foi verificando quem é que foi vendo por exemplo um gancho para o próximo episódio se você colocar Rio de Janeiro na sua geradora de imagens o que aparece certo? quanto de Rio aparece ali? não sabemos fica o gancho para o próximo episódio e agora para fechar também agradecendo a todo mundo que assistiu que participou vamos chamar de novo nossa apresentadora gerada por IA para fazer o fechamento agora você sabe um pouco mais sobre o meu mundo e no futuro respostas que o tempo e os próximos ideias abertas vão trazer obrigado por acompanhar a nossa conversa e aí e aí